Festas e Eventos TV, um oferecimento de Dex Lounge, um novo conceito de entretenimento em Campo Grande. E agora vamos ver como foi o curso ministrado na IOPG. O IOPG, Instituto de Pós-Graduação em Odontologia, tem facilitado a atualização dos cirurgiões dentistas de Mato Grosso do Sul, com cursos que apresentam técnicas modernas no segmento. Como imersão em restaurações estéticas cerâmica, que deu ênfase em lentes de contato, e o sistema CAD-CAM, que tem como finalidade a elaboração de trabalhos protéticos após um detalhado projeto feito no computador. Os alunos assistem aulas que são planejadas com minuciosidade, ministradas por um competente corpo docente. Eles têm trazido bons profissionais dos outros estados, até do exterior têm vindo, e eles, os profissionais que estão passando isso para nós, os nossos ministrantes, têm se atualizados muito no exterior. E essa é uma tendência que não só os cirurgiões dentistas, os mestres nossos estão indo, como também os protéticos, os nossos protéticos que executam os trabalhos de reabilitação, também estão indo para o exterior buscar essas novas tecnologias. Isso é um fator fundamental para que a gente tenha sucesso nos nossos trabalhos. A competitividade e constante novidades que surgem no mercado odontológico exige comprometimento do cirurgião dentista. Nós, profissionais, a cada dia você tem que estar renovando, você tem que estar procurando as novas tecnologias, e a gente não podia perder essa oportunidade que os colegas estão realizando, com o professor de Araraquara, o Waldir aqui de Campo Grande, o Olavo, que estão realmente trazendo essa tecnologia de laminados de cerâmica, que é a atualidade, é o que o paciente quer ver, é o consultório do dia a dia. Então a gente tem que estar procurando e tem que estar se atualizando. O Instituto investiu no compromisso científico e facilitou a vida dos profissionais que buscam conhecimento. Foi uma grande ideia do Instituto trazer esse curso para cá, então com isso a gente consegue estar tendo acesso ao que há de mais moderno, com profissionais renomados aqui na nossa cidade. Então isso facilita bastante para a gente que já tem um tempo de formado, tem família, então você acaba tendo aqui mesmo em Campo Grande a oportunidade de se inteirar do que tem de mais moderno, uma odontologia de ponta que é executada nos grandes centros, está sendo trazida para cá com bastante sucesso. Os cursos do IOPG são uma ponte para o aperfeiçoamento dos cirurgiões dentistas, que descobriram novas técnicas para serem utilizadas em sua profissão. O curso foi excelente, realmente superou todas as expectativas que eu tive quando decidi fazer o curso. Ele foi muito bom, acrescentou muito o que a gente já vinha aplicando dia a dia e gostei muito. Foi excelente e espero que não pare por aqui, que venha ter novos cursos, novas técnicas a serem aplicadas cada dia para preparar os nossos profissionais para atuarmos aqui na nossa cidade de uma maneira bastante científica. Foram quatro dias de curso, que teve seu momento também de descontrair, com uma agradável confraternização. É muito simples ter o conteúdo do Festas e Eventos TV no seu celular. Basta baixar o aplicativo do programa no seu iPod Touch, iPad ou iPhone no App Store ou no Google Play para o seu smartphone. Você também pode assistir na Band ao sábado, às 20 horas e 20 minutos, ou aos domingos, logo após o ao pânico. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal